E aí, vai aumentando o som aí, quem tá no controle é o DH original Oi, quer brotar? Pode brotar, brota aqui na goma Quer sentar pro DH, senta piranhona Vai sentir na catucada, catucada com elegância Vai sentir na catucada, catucada com elegância Pode, 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 na onda do lança Vai sentir na catucada, catucada, catucada Vai sentir na catucada, catucada, catucada Vai sentir na catucada, catucada, catucada Quer sentar pode, senta Senta cavalona pro rique e pro DH Que nós já tá na onda Toma na xeré que vai tomando catucada, então toma catucada vai tomando na xeré Toma na xeré que vai tomando catucada, catucada, catucada vai tomando na xeré Toma na xeré que vai tomando catucada, então toma catucada vai tomando na xeré Toma na xeré que vai tomando catucada, então toma catucada vai tomando na xeré Toma na xeré que vai tomando catucada, catucada, catucada vai tomando na xeré Oi louca de droga, louca sem machado, então brota batenta com gaga te soga Oi louca de droga, louca sem machado, então brota batenta com gaga te soga Então vai tomando pau, vai tomando pica, vai tomando pau, só filha da putinha vai Vai tomando pau, vai tomando pica, vai tomando pau, só filha da putinha vai E aí, vai aumentando o som aí, quem tá no controle é o DH original É mais uma da Top Night, tá?